Esse vídeo é também para você que está em outra cidade, estado ou até país. Aqui, protocolo imediato em apenas três dias, sim, 72 horas. Exatamente isso, independente do que você já tenha ouvido por aí. Eu sou a doutora Luciana Correia e você vai saber como isso é possível agora. Agora, começando pelo seu diagnóstico e etapa cirúrgica, que é a instalação dos seus implantes dentários, nós nos capacitamos na técnica sem enxergo, pois pela nossa experiência prática, 95% dos pacientes são indicados a ela. Na sequência dessas 72 horas e chamada de etapa protética, por nós termos o nosso próprio laboratório, torna-se possível que todas as etapas da sua prótese e protocolo sejam realizadas em apenas um único dia. Pronto, as 72 horas foram atingidas e seus implantes mais prótese e protocolo iniciados e finalizados. E como forma de viabilizar toda essa estrutura, você que está distante, nós estamos disponibilizando o nosso primeiro contato através da nossa consulta online. Ela não substitui a consulta presencial, mas ela nos permite adiantarmos todo o processo para o seu tratamento. Nessa consulta online, é possível entender as suas necessidades e expectativas e viabilizar o planejamento do seu tratamento. Agende a sua viagem, porque o destino é o seu sorriso. Um super beijo para todo mundo. Legenda por Sônia Ruberti